Andiamo avanti, l'onorevole Gómez. Se a Comissão e o Conselho continuam a medicar as metástases como o déficit e a dívida pública, ignorando o cancro que é o desemprego e a divergência macroeconómica na zona euro, vão deixar que a doença mate o paciente. Se ele não morrer antes da cura, porque a vossa receita de austeridade e juros punitivos só alimenta os especuladores e nunca permitirá por si só à Grécia e outros Estados-membros voltarem a crescer e a criar riqueza, sequer para pagar as dívidas. Os países mais fortes e maiores beneficiários da zona euro e do mercado interno, como a Alemanha, podiam e deviam ser solidários, mas só têm desajudado a começar por declarações pateticamente provocatórias dos especuladores. O relatório Beres aponta o caminho para um New Deal que salve a Europa, Eurobonds, mais governação económica e mais recursos próprios para a União Europeia e, sobretudo, boa governação política para regular o setor financeiro e disciplinar e controlar os paraísos fiscais. O que espera o Conselho e a Comissão para obrigar os bancos europeus a reportar os valores que os bancos ajudaram a desviar para paraísos fiscais nos últimos três anos da Grécia, da Portugala e da Irlanda? Honorevole Rubiks Honorevole Rubiks Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojumā pareizi minēts, ka vieni no finanšu un ekonomiskās krīzes vaininiekiem ir bankas un finanšu...